Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse garoto se chamava Niko Lazarte. O nosso vizinho matou a mulher. E ele morreu atropelado. Tudo normal nas ruas da parte oriental... Olá. Espera. Se você sair daí, amanhã vai estar morto. Niko, por favor, não vai lá pra fora. O carro vai te atropelar. Você viu a Gloria? E eu sou a mãe dela. Não lembra de mim? Não. Porque invadiu minha casa. É minha. O que disse? Houve uma conexão com uma tempestade. E aí, tudo mudou. Estamos procurando essa mulher. Você está sofrendo de amnésia transitória. Eu só quero saber se a minha filha está bem. É o tempo que eu tenho pra ajudar a minha filha. Olhe em volta e vai se lembrar. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Eu só quero saber se a minha filha está bem. Obrigado.